Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Não se fala em outra coisa. O frio chegou antes mesmo do início do inverno e fez as pessoas tirarem os casacos do armário. Nessa última madrugada em Tapes, foram registradas mínimas de 5 graus com ventos de em média 30 km por hora, causando sensação térmica ainda mais baixa. Segundo informações do Climatempo, a madrugada deste domingo pode ser ainda mais fria, chegando aos 2 graus. E o jeito é aproveitar o sol para se aquecer e enfrentar o frio com bastante roupas. Música Música